Acabei de chegar na feira do porco, bastante porco hoje, vou olhar os preços aqui pra mostrar a vocês, vou começar agora a filmar. Se ele quiser também, se ele quiser o que? Qual o cabirinho do Galvão? Cadê? 110. Quer também? Toma conta. Quero nada. Ei, escuta hein, mas apagou já. Apagou agora. 110 reais. Se ele fosse embora já. Aqui, com 12 quilos. Aqui, a quanta? É 4? 70, 75. Cadê o carro? Oi, vamos arrumar o pedinho dele. A 110 ali, com 12 quilos, mais ou menos. A quanta? A quanta tá pedindo? Estudo preço de vez, agora eu faço meio de 200. Não, não, não. Mas é. E você, aqui. Até agora que não rendeu. Ah, a 110. E ainda não, não. E você como ganhou. Agora aqui são bons. TV, é a quanto? Já vendi já. Menos, vem. Isso é a quanto, sabe? 110. Esporco são bons. Esporco bom na fé. Vendi o moreninho do sertão. É. São bons os porco. Aqui ó, que tem raça. Que porco é bom, que porco é bom. Lá até ali, né? São bons mesmo, hein? Só 10. As fêmeas ficam tudo em casa pra dar cria aqui. É aí. É tudo macho aqui, né? Só tem uma fêmea só, essa daqui. São bons bichos. São bons bichos. É a primeira, e é o melhor da fêmea, claro. É o melhor até agora, não. Você tá? Ó, ele tá? SÓNBOIS DE R определimento? Tem muito pouco também. Comprador tem pouco, como sempre. Posso ter pouco. O que ele tá? O que ele tá? Quero pôeu ter muito. É ... Por que ele tá? mais os pressores para pegar na fila das ovelhas o meu o 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 mais umas porcada boa aqui, 45,50 quilos o dono não está aqui aqui é a partir de 250 quilos, 30 e 35 quilos, o menor olha aí, a porcada boa, 35,40 quilos depois do abate vou perguntar o preço ali, o rapaz, eu coloco no vídeo 150, 220, 220, e aqui a mesma coisa esse mod de porc aqui foi vendido a 220, olha o tamanho dos caras, aqui o menor deve pesar 35,40 quilos o menino vendeu a 220, um pelo outro 24, 24 porc tem aqui, vendeu a 220, um pelo outro chegou o material aí, isso daqui pesa um isso, pesa um 70 quilos, eu acho que correu o abate saiu, o negócio tá bom não, tá pouco tá pedindo a quarta? 100 reais 100 reais eita que por que tá de graça acaba passar seis meses pra criar um pouquinho pra vender por 100 real, tá bocado 100 quilos, o tamanho dos caras tá pedindo a quarta? pedindo a quarta? é a quarta 170 170 170 170 120 150 a é a conta Aqui, salombaia aqui. Salombaia. Fazenda quinoa, né? Fazenda quinoa. Fazenda quinoa. A 110 eu vendi. Alana tomando banho. Pesa uns 25 quilos. Tem uma de 250 também. Aqui o carro tá ali, é o teu? Não, eu tô de moto. De carro não. Tem uma guardada aí. 250 também. Muito demais. E aí, ó. Isso aqui eu acho que já foi vendido. Eu não tô aqui, aí não tem como saber o preço, não. Mas roubo de porcada aqui é... 100, 110 no máximo. Aqui, ó. Desporcada. Deve ser a partir de 250 também. A feira tá... O porco tem muito, comprado quase nada. Tá vendo? Agora eu vou... filmar mais algum aqui que der. Vou lá pra feira das ovelhas. As cabrinhas, velho. As meninas, as cabras. Olha aí. As meninas, as cabras. Essa foi a cada nova. Se eu me enganar um cabra desse que comprou um desses a... Não sei se foi a 35... Ou foi a 45 que saiu. Um não é pequeno. A gente vai reunir. Após ainda não. O carro tá todo cheio. Não tinha que ir. Não tinha que ir, né? O carro tá todo cheio. A gente vai ser aqui. A gente tem que ir, nós não. Os pessoal pede ir pra... Os caras pra arrumar, pra carregar frete. Mas até agora eu não acabei não vendo ninguém. Os porca da distração. Olha, já tá aqui já a 60. O velho. Olha a gente, ó. Esse carro tá vindo a casa. eu vou lá na feira do porco agora, na feira da ovelha, é isso aí cara, o vídeo de hoje, quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, sempre estou trazendo vídeo aqui para vocês, agora eu vou lá na feira das ovelhas